Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã. Eu todos os anos, setembro, novembro, vou ao Juazeiro. Alegre e contente, seguindo na frente, sou mais um Romeu. Vou ver meu padrinho, de bucho cheio, com barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Vocês, olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã. Viva meu padrinho, viva também, Frei Damião. Viva meu padrinho, viva meu padrinho, Cissurumã. Quero as mãos pra cima. Viva meu padrinho, viva também, Frei Damião. Comigo! Todos os anos, setembro, novembro, vou ao Juazeiro. Tá se ouvindo? Alegre e contente, sorrindo na frente, sou mais um Romeu. Ó a identidade do Romeu, o chapéu. Vou ver meu padrinho, de bucho cheio, com barriga vazia. Ele é o meu pai, ele é o meu santo, é minha alegria. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o pade não tá morto. Eu canto em vocês. Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, meu padre, hein? Meu padre, cício do Joazeiro, ele tá vivo. Fale para todo o Caririê e todo o Nordeste. Continue prosperando nas nossas orações, nos nossos corações, o desejo. Da vinda do Espírito Santo para controlar e adular tanta violência, tanto ódio, tanta ganância Tanta destruição do nosso meio ambiente, da nossa fé, da verdadeira fé, da verdadeira fraternidade Os que estão no poder, os que mandam são os mais insensíveis Os que estão sofrendo não tem capacidade de se organizar, meu padrinho Vem ajudar, olhar para os humildes, proteger os humildes, dar aquela oração de desabafo, como fez Nossa Senhora Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque olhou para a humildade da sua serva E quanto mais, Romeiro do Nordeste, quanto mais nós fomos pequenos, nós fomos frágeis Mais Deus fará de nós maravilhas, como fez com Nossa Senhora Vamos lá Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o Padi não tá morto Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o Padi não tá morto Outra vez Olha lá Olha lá no alto do orto, ele tá vivo, o Padi não tá morto Viva meu Padrinho, Padrinho Círcio Matrinho Círcio São Santos A T-M кни guide da sua mercilessona A T-M O-M Padi não foi T socialista